MÚSICA Amor, é o nosso encerramento dessa festa Eu quero agradecer todas as igrejas Muita paz com o apóstolo Lívia Amém? Fala com o pastor e a missionária Um bom abraço pra ele Pra Paula Amém? Deus abençoe a paz pra É... Pastor Messina O professor Jumé Amém? A paz da paz Por nós, a família Deus abençoe As igrejas convidadas Que não me guardem tudo de cabeça Deus abençoe a presença de todos aqui Todos aqui são bem-vindos Sabe a bênção do Senhor Que Deus abençoe a todos Você faz toda a cruz Amém? Os irmãos lá da infundição Sempre tá aqui com a gente Deus abençoe a todos Amém? A todos Não dá pra gente sentar no fundo Pastor Mal Não pode ser a vez Passar pra se agradecer ao Senhor A gente toca tanta saudade de você Pastor Glória a Deus Aleluia Salve-nos pra paz Senhor Vamos estar lá Por essa festa Gloriosa Por uma festa de piso E tudo o que aconteceu Que se converteu em vitória Glorosa a Deus pelo homem Que trouxe A comida do céu O alimento do céu Pra nós E isso é gratificante E todos que vão sair daqui Vão sair daqui Deus do céu Todos que vão sair daqui Deus do céu Criador dos céus e da terra Somos grato a Deus do céu Somos grato a Ti Senhor Por tudo o que aconteceu aqui nesta noite Pelos louvores Pelos louvores Pelos testemunhos Pelos testemunhos Pela tua palavra que foi ministrada Pelo teu ungido nesta noite Quero pedir Pai que na noite de hoje Com a cobertura do Senhor Um pra cada um dos teus filhos Que irão ir para vossas casas Guarda, protege, Senhor É avisos que nós te pedimos Que nós te agradecemos, Senhor A vida de cada um aqui Vem das crianças Ao seduto Guarda Nela em paz Para os nossos lares É o que nós te pedimos É que te agradecemos Na pessoa grandida Que Jesus Que vive reina Hoje e para todos Sempre Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe Saca a sua bênção Pessoal que está no sonário Quer falar uma coisa no sonário Não tem nada Para não Guarda Você é claro por nós, irmãos É minha esposa Não cabe, senhora Não é que isso É minha esposa Amém, irmãos Para ser por nós Somos necessitados Da oração dos irmãos Amém Guarda Minha esposa Ela é minha companheira Que me ajuda nessa obra A gente trabalha muito Minha mãe Ela segurou um tempo Desse trabalho Pegou na nossa mão E a gente precisa da oração Dos irmãos sempre Sempre a gente Traga as orações dos irmãos Amém Deus abençoe Até hoje Faça o seu mundo Fale um prancha Assim Para você ser A bênção Que é uma 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 bênção Que é um grande amor de Deus A graça do Pai A comissão Que é uma bênção Que é uma bênção Que é uma bênção Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.